O sexto Boletim de Bauna e Habilidade do Paraná mostra mais um local em próprio para banho nesta semana. Além da Ponta da Pita, que fica em Antonina, o rio Marumbi, que fica perto da ponte da estrada em Haia, em Morretes, também está em próprio para banho. No interior, todos os locais estão em boas condições. O excesso de chuva nos últimos dias foi o que deixou o rio Marumbi em próprio para a entrada dos banhistas. Nas praias e represas, é possível se orientar através das bandeiras de sinalização que são colocadas pelo policiamento.